Deixa eu conversar com a Daya Oliveira, que ela vem justamente para reforçar que a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades continua durante toda essa semana. Daya, você que esteve no final de semana nesse mutirão que aconteceu para vacinar a criançada, pode sentir de perto aí essa alegria das mães de poder vacinar os seus filhos, né? Mas vale o alerta porque essa alegria pode se estender, tanto que a vacinação durante a semana será ainda disponibilizada para a população, né? A vacinação das crianças. Bom dia. Oi, Rúdia. Bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora. É isso mesmo, a vacinação continua, segue durante esta semana aqui em Três Lagoas para criança que tenha de 5 até 11 anos de idade com comorbidade. Quais são essas comorbidades? Doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, hipertensão arterial, doenças pulmonares. Então, crianças diabéticas também podem receber a vacina e há poucos minutos a Prefeitura aqui de Três Lagoas divulgou que crianças que convivam com algum familiar com aquela propensão, facilidade de desenvolver risco alto, né? Para evolução da Covid-19 também podem receber a vacina. Essa liberação, além das crianças com comorbidades, né? Para crianças que convivam com familiares com esse risco de evolução da doença é justamente, infelizmente, pela baixa adesão da vacinação neste final de semana. A princípio, como na matéria anterior nós vimos, 630 doses foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura esperava, né? Que esse número cessasse ou que se chegasse muito próximo, né? Para encerrar, mas continua disponível. No último sábado estive aqui, né? Os pais que trouxeram seus filhos muito confiantes, alertando e chamando até mesmo outros pais para que confiem nesta forma de imunização contra os seus filhos, lembrando, né? Como foi dito na matéria que a vacina, ela tem uma miligrama menor em relação à vacina de adulto. Todas as crianças que estiveram aqui não se tem informação que alguma apresentou aquela reação, né? Que preocupava os enfermeiros e médicos, né? Profissionais da saúde. Todas ficaram aqui em observação por 20 minutos e as que receberão a vacina durante essa semana também vai seguir este mesmo método, o mesmo procedimento. O inchaço, a vermelhidão, febre, dores nas articulações e a dor no local onde acontece a aplicação da vacina são comuns. O problema é se a criança recebe a vacina e tem aquela dor no peito, né? Uma falta de ar instantânea. Mas, graças a Deus, nada aconteceu, né? Todas seguem bem até o momento. Então, é muito importante que os pais tragam os seus filhos porque a gente está vendo um novo momento aqui em Três Lagoas em que os casos aumentam e as pessoas, né? Tudo isso reflexo do final do ano passado. Então, como será o procedimento? A vacinação continua aqui na clínica da criança das oito da manhã até as quatro e meia da tarde. O pessoal vai chegar aqui, vai encontrar a clínica da criança fechada, pode ser que acredite que não esteja acontecendo nada. Não tem aquela mesma estrutura daquela força-tarefa montada no sábado, mas a clínica da criança está de portas abertas. Fica fechada por conta do ar-condicionado. Então, é só chegar aqui, tá? Para trazer a criança, tem que trazer a documentação do responsável legal, seja pai ou mãe ou responsável legal, maior de idade, documentação da criança. Se o maior responsável não puder comparecer, ele precisa preencher um termo de assentimento que está previsto, que está no site da Prefeitura de Três Lagoas. Basta preencher, uma pessoa traz a criança e ela recebe a vacina. Sem essa autorização, é impossível a criança ser vacinada. Então, repetindo o horário. Das oito da manhã até as quatro e meia da tarde, a clínica da criança fica aqui na rua Egídio Tomé, no cruzamento com a rua Eteu Vino Custódio Queiroz. Eu volto com você, Rúdia. As suas informações estão aí, então, em atenção, pais, mães responsáveis de crianças de 5 a 11 anos de idade. A vacinação continua na clínica da criança, então você pode levar lá seu filho, sua filha, enfim, para ser vacinado, neto, sobrinho, desde que tenha a autorização dos pais, para tomar, então, a vacina. E olha, mais um dado bastante preocupante, viu? O aumento de casos de síndromes gripais na cidade também tem afetado quem lida diretamente com esses pacientes. Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão também sendo contaminados. O efeito disso é o risco de colapsar o sistema público de saúde, ou seja, não ter profissional suficiente para atender a população, porque os profissionais também precisam de cuidado muitas vezes.